Essa pergunta aqui é uma pergunta bem interessante. Por que você não se candidata a vereador? Honesto, sabemos que você já é. Tenho apoio daqui de casa. Poxa, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, pelo incentivo. E sim, sim, eu pretendo vir candidato nessa próxima eleição aqui no Rio de Janeiro. É algo que eu já venho conversando com algumas pessoas influentes, em off, né? E mais pra frente isso vai ser formalizado. Creio que tem muita coisa boa pra poder ser feita, né? Pra poder agregar pra aqueles que precisam. Tem muita gente que precisa, a gente vê muitas áreas que precisam ser melhoradas, muitas pessoas que precisam ter voz, precisam ter voz e serem atendidas de fato, verdadeiramente. Então, sim, eu pretendo. E mais pra frente falarei mais sobre esse assunto, quando eu tiver mais concreto, tá bom? Mas muito obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo carinho. Deus abençoe.